É a raiz sugando a terra É o vício da mão Como é o amor, fascinação É natureza Que se conduz em transformar Em pertencer, em possuir De se perder no abismo Do destino e ser Como a raiz Fascinação Semente eterna Que traduz o bem querer Forou que invade o coração Como a raiz Na vacinação de descobrir A melhor maneira de seguir Encarando a barra de viver A vacinação de amar você Doidamente amar você Cultivando a barra de viver A vacinação de conseguir Que outros olhos possam ver O que normalmente não se vê Na vacinação de acreditar Que esse sonho não tem fim É a raiz sugando a terra É a raiz sugando a terra A vacinação de amor Em césar Que o seu coração Amém A vacinação de estar Obrigado.